Olá pessoal, sou o Franço Gilberto, um dos professores de ginecologia obstetrícia do Eu Médico Residente e hoje a gente vai falar pra vocês sobre um dos principais assuntos de ginecologia, câncer de colo uterino. E a gente vai começar com uma questão que caiu na USP em 2019, que falava sobre a dinâmica da infecção pelo HPV e da incidência de câncer de colo de útero, tá? A questão trazia pra gente esse gráfico aqui, tirado aí de um dos manuais da Organização Mundial de Saúde e eu trouxe aqui pra vocês o gráfico original que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, vamos entender um pouco sobre a dinâmica aí do câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino é um dos principais problemas de saúde pública do mundo, por quê? Porque é um câncer de alta incidência, é o terceiro tumor mais comum na população feminina e a quarta causa de morte por câncer aqui no Brasil, tá? E ainda pior do que isso, ele afeta mulheres jovens na plenitude da sua idade produtiva, tá? E isso é um impacto grande em termos de saúde pública. E se não fosse suficiente tudo isso, é um câncer que é altamente prevenível. Por que que ele é prevenível? Ele é prevenível porque ele tem um agente causador em mais de 95% dos casos, que é a infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, tá? É a maior relação causa-câncer que existe conhecida até hoje. A gente tem vários subtipos do HPV, mas os principais responsáveis aí por em torno de 70% dos casos de câncer são os HPVs do subtipo 16 e 18. Tá, pessoal? Então vamos entender como é que acontece. Existe a infecção pelo HPV lá na zona de transformação, no epitélio metaplásico, onde a gente tem um turnovo celular muito grande. Na grande maioria dos casos, essa infecção é autolimitada e o sistema imunológico debela essa infecção, mas em alguns casos há persistência da infecção pelo HPV. E aí esse clone de células vai invadir as células epiteliais, cada vez mais camadas de células epiteliais, até que ele rompe a membrana basal e aí se torna um carcinoma invasivo. Tranquilo? Bom, e como é que a gente previne o câncer de colo de útero? Pessoal, a principal forma hoje da gente prevenir o câncer de colo é através da vacinação, que de alguns anos para cá começou a ser realizada na população e que se tem uma expectativa muito boa que isso reduza de forma importante a prevalência de câncer de colo. Pessoal, a gente vacina as crianças, né? As meninas dos 9 aos 14 e os meninos dos 11 aos 14. Tem uma nota do Ministério da Saúde que a partir de 2020 os meninos com 9 e 10 anos seriam incluídos no PNI, mas no PNI de 2020 isso ainda não estava presente, quem sabe no 2021, tá? E os pacientes imunos suprimidos, esses fazem 3 doses dos 9 aos 26, tanto faz se for homem ou mulher. Tranquilo, pessoal? Então vamos ver aqui nossa questão. Nossa questão dizia na letra A, a vacinação ideal deve ocorrer entre 15 e 25 anos de idade. Pessoal, percebam aqui, ó, com 15 anos de idade começa a haver a incidência das infecções por HPV. Então não faz sentido eu vacinar nessa faixa etária porque nessa faixa etária a infecção já começou, eu tenho que vacinar antes e é por isso que no PNI a vacinação das meninas vai até os 14 anos, tá? Então essa alternativa A tá incorreta. Alternativa B, as neoplasias intrepiteliais não apresentam involução espontânea, ela tá dizendo que não apresenta. Pessoal, pelo que eu falei pra vocês, vocês já sabem que isso é falso, mas vamos ver no gráfico, ó, a gente tem uma incidência altíssima de infecções por HPV, uma incidência muito menor de neoplasia intrepitelial. Isso significa o quê? Que grande parte dessas infecções não chegam nem a se transformar na neoplasia intrepitelial e o câncer ainda é menos. Então significa que eu tenho muita infecção, pouca neoplasia intrepitelial e ainda menos câncer. A maioria das infecções, elas são autolimitadas e a maioria das neoplasias intrepiteliais, elas não progridem pra câncer, principalmente as de baixo grau e é por isso que na lesão intrepitelial de baixo grau a conduta inicial não é coposcopia e sim repetir a citologia. Tranquilo? Então a letra B também tá incorreta. Letra C, o clareamento da infecção ocorre na minoria dos casos. Acabei de falar pra vocês, pessoal, muita infecção, pouco câncer. A maioria das infecções são resolvidas de forma espontânea e por volta de 80% dos casos, tá? E letra D, a evolução pra câncer é um evento pouco frequente. Verdadeiro, depois de tudo disso que a gente já conversou aqui, fica fácil de entender que a evolução pra câncer é um evento pouco frequente e isso não significa de forma nenhuma que a doença é menos grave, tá, pessoal? É um grande problema de saúde pública como a gente já explicou pra vocês. Então a resposta aqui era a letra D, tá? Pessoal, e aí a gente entendendo um pouco sobre a epidemiologia, a etiopatogenia do câncer de colo, a gente vem pro segundo tema que gosta de ser cobrado muito em prova, que é o rastreio. Como é que a gente deve rastrear as nossas pacientes, tá? E aí a gente vai lembrar das indicações de rastreio no câncer de colo terino. Se é um câncer prevenível, tá? A prevenção primária a gente faz principalmente através da vacina, mas a prevenção secundária é feita com rastreio diagnóstico precoce e tratamento adequado das nossas pacientes. E a indicação de rastreio atualmente pelo Ministério da Saúde é rastrear mulheres sexualmente ativas a partir dos 25 anos, tá, até os 64 anos, ok? Se os dois primeiros exames foram positivos, negativos, perdão, anualmente, então faz com 25 negativo, faz com 26 negativo, deve ser repetido a partir daí a cada 3 anos, tranquilo? Nas gestantes o rastreio segue o mesmo padrão do resto da população, não tem nenhuma diferença. Nas pacientes que foram esterectomizadas por doença benigna, pessoal, tá? Então por mioma, adenomiose, pólipo e por aí vai, o rastreio tá suspenso, ok? Principalmente se ela já tem exames anteriores normais. E se ela foi esterectomizada por doença maligna, por exemplo, uma lesão precursora de câncer, aí ela precisa ficar fazendo citologia da cúpula vaginal pra rastrear a recidiva da lesão do colo na vagina, tranquilo? E as pacientes imunossuprimidas ou vivendo com HIV, a gente começa a rastrear após o início da vida sexual semestralmente, faz por duas vezes. Se negativo, o rastreio passa anual. Ele vai permanecer semestral se a paciente tiver menos de 200 de CD4, tranquilo? Então na nossa questão, a gente vai ver que a gente tinha aí uma paciente de 43 anos, tá? Que procurou ambulatório pra fazer seu exame preventivo, ela era diabética e hipertensa, isso não muda absolutamente nada no rastreio, tinham passado de laqueadura tubária há 10 anos e uma esterectomia há 3 anos. E qual é a causa da esterectomia pra gente poder ver se ela precisa rastrear ou não? Foi uma miomatose uterina, ok pessoal? Então, esterectomia por doença benigna tá excluída do rastreio. Vamos ver as alternativas? Letra A. O exame deve ser feito com a coleta do fundo de saco uterino com espátula. Seria verdade se ela tivesse sido esterectomizada por uma doença maligna ou precursora de câncer. Não é o caso dela, a alternativa tá incorreta. Letra B. Deve ser realizada a esfoliação da cúpula vaginal com escova. Pessoal, a escova é pro epitélio endosservical, é pra endossérvice, o canal endosservical, tá? Se a gente fosse rastrear essa paciente, seria com espátula. Então letra C. Não é necessária a realização do exame de triagem para a neoplasia de colo. Parece que é a nossa resposta, né? Letra D. O exame de papanicolau deve ser realizado a cada três anos. Pessoal, ela tá excluída do rastreio, então a gente não precisa realizar o exame de papanicolau, tá? E letra E. Nos casos de esterectomia, deve ser realizada a colposcopia. Pessoal, a colposcopia é um exame complementar a citologia oncótica e nunca é o primeiro exame. Sempre é citologia primeiro e a depender do achado colposcopia. Tranquilo? Então, a resposta aqui da nossa questão caiu na CESPE em 2019, era a letra C. E aí, agora que a gente sabe fazer o rastreio, a gente precisa entender o que é que a gente vai fazer com o resultado do rastreio, tá? Vamos ver como é que a SUS cobrou isso em 2018, no Acesso Direto? Então, a gente tinha aí, ó, uma mulher de 35 anos, tá? Duas gravidezes e dois partos, que veio com o resultado de rotina que tinha uma lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Ela quer saber, de acordo com a diretriz do Ministério da Saúde de 2016, que é a mais recente, qual é a conduta. O exame ginecológico da nossa paciente foi normal, tá? Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, nossa, professor, como é que eu vou decorar esse monte de coisa? Você não vai decorar. A gente vai entender os princípios, tá? E as dicas pra gente acertar as questões. Então, a primeira dica pra vocês é o seguinte, ó, pessoal. De todas as alterações citológicas, só tem dois grupos que vão, que não vão direto pra colposcopia, tá? Só tem dois grupos que a gente vai repetir a citologia. Células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, o famoso ASCIIUS, tá? Ou as lesões intraepitaliais de baixo grau. Todas as outras, a primeira conduta após a citologia alterada é a colposcopia, tá? Então, vamos dividir aqui, a gente vai ver primeiras de significado indeterminado e aí a gente vai vendo as outras. Tranquilo? Vamos lá. As possivelmente não neoplásicas, ASCIIUS, vai pra repetir a citologia, tá? Com quanto tempo, professor? Veja, as pacientes jovens com menos de 25 anos, elas não deveriam nem ter sido rastreadas. Então, a repetição é com 3 anos. É como se o rastreio fosse normal, tá? Entre 25 e 29, com 1 ano, e acima de 30, maior ou igual a 30, com 6 meses. Se persiste a alteração, aí sim, a segunda conduta é colposcopia. E aí eu vou parar o raciocínio aqui, já já a gente volta, tá? E as lesões de significado indeterminado, onde não se pode afastar o alto grau, ASCIIH, essa vai pra colposcopia direto. E a partir daqui o raciocínio é o mesmo, pessoal. Veja, colposcopia com GEC visível, junção escamo colunar visível, a conduta é biópsia ou exérise da zona de transformação. Então, se a pessoa prova lhe perguntar isso, ASCIIUS, repetiu citologia, manteve alteração, foi pra colposcopia, GEC visível, a resposta é biópsia ou exérise da zona de transformação. E se a GEC não for visível? Se a GEC não for visível, pessoal, a gente precisa investigar o canal, porque a lesão pode estar escondida lá dentro do canal e a gente não tá enxergando, então a gente precisa estudar o canal, essa vai ser a nossa resposta. Tranquilo? Vamos pro segundo grupo, lesão interepitalial de baixo ou alto grau ou o câncer invasivo, tá? Lesão de baixo grau, a gente já falou pra vocês que também repete, tá? Repete citologia, mas aqui a gente só tem duas idades, menor que 25 ou maior do que 25. Menor do que 25, o paciente jovem é como se não precisasse de rastreio, a gente faz repetição trienal. E as maiores que 25, a gente repete semestralmente por duas vezes. Normalizou, a maioria das infecções e das neoplasias interepitaliais, elas vão resolver espontaneamente, volta pro rastreio normal. E se não normalizou? Se não normalizou, vai pra corposcopia e aí você vai seguir de acordo com a nova alteração. As lesões de alto grau, essas vão direto pra corposcopia. Lembra que a exceção é só as que usam lesão interepitalial de baixo grau. E aí segue o mesmo raciocínio, já que visível a gente vai fazer o que, pessoal? É zére de zona de transformação ou biópsia. E se a jeque não for visível? Investiga o canal. Não é fácil? Ó, e se já for direto um carcinoma invasor? Se for um carcinoma invasor, pessoal, a corposcopia aqui, ela serve pra o estadiamento da lesão. Tranquilo? E por último, as lesões glandulares. Pessoal, as lesões glandulares, elas têm um detalhe, tá? Que é a avaliação endometrial. A avaliação endometrial, pessoal, ela deve ser feita sempre nas pacientes maiores que 35 anos ou se tiver sangramento uterino normal, mesmo sendo menor do que 35 anos. Todas elas vão direto pra corposcopia, como a gente já comentou com vocês. E aqui segue o mesmo raciocínio, pessoal. Jeque visível, tá? Lesão totalmente visível, anormalidade corposcópica, a gente vai biopsiar. E se não tiver jeque visível? A gente tem que avaliar o canal, como a gente já comentou com vocês, tá? Lembrar só que se a suspeita for de adenocarcinoma, é uma lesão mais grave, tá? Um câncer de uma evolução mais grave, a gente faz logo um cone pra retirar o máximo do canal e poder tirar aquela lesão inteira, de preferência com margem livre. Tranquilo? Então, vamos ver nossa questão? Era uma lesão intrépitalial de baixo grau. O que é que a gente faz numa lesão intrépitalial de baixo grau? A gente repete a citologia. Lesão intrépitalial de baixo grau e as que usa, a gente repete a citologia. Com quanto tempo? Nossa paciente aí tem 35 anos, então a gente repete com 6 meses, tá? Se ela tivesse aí menos de 25 anos, seria a cada 3 anos, maior ou igual a 25 a cada 6 meses. Então, a nossa resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Pessoal, a gente rastreou, a gente diagnosticou, mas mesmo assim a nossa paciente fez uma lesão invasiva. Aí a gente precisa estadiar a lesão, tá? E as questões, principalmente a CESPE, adora cobrar isso da gente e tá certo, tem que cobrar mesmo, ok? Caiu 2019 aí pra gente. Então, vamos entender. Questão sobre rastreio do câncer de colo. Pessoal, quando a gente fala em estadiamento de câncer, dá logo uma preocupação na gente, é muito difícil, a gente não consegue aprender isso, mas vamos ver que não é. Pessoal, o estadio 1 do câncer de colo é aquele câncer de colo restrito ao colo. Então, lembra, o estadio 1 é restrito ao colo, ok? Se a questão descreve qualquer coisa que não seja restrita ao colo, não pode ser estadiamento 1. Um A menor do que 3 milímetros, um A2 de 3 a 5. Tranquilo? Um B também é restrito ao colo, é 1. Se é 1, é restrito ao colo, tá? Só que aqui a lesão é um pouquinho maior, ela já é visível clinicamente, no A ela é microscópica. Então, aqui a gente tem 5 milímetros a 2 centímetros, 2 a 4 ou maior do que 4. Tranquilo até aí? Então, lembra, o estadio 1 é restrito ao colo. E o estadio 2? Pessoal, o estadio 2 já saiu do colo. Saiu do colo pra onde? A gente vai aprender assim, ó. No estadio 2 e no estadio 3, A significa vagina, tá? Então, 2A cresceu pra onde? Pra vagina, tá? E 2B cresceu pra onde? Pro parametro. Então, A é pra baixo, B é pro lado. Fácil assim? 2A1 menor do que 4, 2A2 maior do que 4, tá? 2B, já falei pra vocês, cresce pro lado. Então, se cair lá na prova vocês, 2B já sabe que invadiu o parametro. Só que o estadio 2, pessoal, ele cresce um pouquinho, ele não cresce muito. Então, o 2A cresceu um pouquinho da vagina, 2B um pouquinho do parametro. Não pega o parametro todo, nem pega a vagina toda. Quem pega a vagina toda e o parametro todo é o 3. Então, 3 é a mesma coisa, 3A é vagina, 3B é parametro. Só que o 3 já cresceu até o terço inferior da vagina, pegou a vagina quase toda até lá embaixo, ó. Tá? E o 3B cresceu o parametro todinho até pegar na parede pélvica aqui, tá? E o detalhe do 3B que vez por outra cai em prova. Se a paciente tiver hidronefrose ou exclusão renal, ela passa direto pro estadio 3B. Certo assim? O estadio 3C, ele foi criado na última atualização da Figo, tá? E é sobre invasão linfonodal. Linfonodo pélvico, 3C1, paraórtico, 3C2. Certo? Então, descreveu lá o linfonodo pélvico acometido, 3C1, direto. Tá bom assim? E o estadio 4? 4A, doença avançada loco-regional. Então, pega bexiga e pega reto. E o 3B, metástase à distância. Tranquilo? Vamos ver nossa questão? Vamos lá, ó. Uma mulher de 35 anos, 6 partos, tá? Procura o serviço de atenção básica por apresentar sangramento genital com odor, tá? Pessoal, quando a questão quiser falar de câncer de colo pra você, ela vai trazer esse quadro clínico porque é o mais comum, ok? Sem outras queixas. No exame físico, tinha uma lesão ulcerada no colo uterino, pouco sangrante, tá? Com áreas de necrose. Só uma lesão altamente suspeita aí de câncer, tá? A lesão se estende até o terço superior da vagina, chegando a atingir a parede pélvica, tá? E traz consigo um exame de Papa Nicolau de 2014, que tem alterações reativas apenas, ok? Pessoal, esse exame de 2014 não muda nada a vida da gente. Ele tá aí só pra confundir. O que importa é o estadiamento clínico. O câncer de colo tem um estadiamento clínico. Então, vamos ver lá. Qual é o estadiamento do câncer de colo que pega o terço superior da vagina? Se pega o terço superior da vagina, não é restrito ao colo, não pode ser 1. Então, é 2 pelo menos, tá? Terço superior um pouquinho da vagina, tá? É 2A. Lembrar que A é vagina, tranquilo? E quem é que pega a parede pélvica? Pessoal, pegou a parede pélvica, significa que é o paramétrio todo, é 3B, tá? Então, nossa paciente aqui tem... Qual é o estadiamento que eu vou usar? O sempre o mais grave, tá? Então, paramétrio totalmente acometido, lembra, B é paramétrio, até a parede pélvica, com o paramétrio inteiro. Isso aí é um 3B. Então, a resposta da nossa questão seria 3B. Não pode ser 1 porque não está restrito ao colo, tá? Então, não pode ser nem letra A nem letra D. E não pode ser 2 porque pegou... Poderia até ser um 2A, mas a gente tem um mais grave do que ele. E o 2B não seria porque pegou o paramétrio até a parede pélvica. 2B seria uma parte só do paramétrio. Tranquilo assim? Bom, e aí agora a gente precisa tratar a nossa paciente, né? A gente já aprendeu sobre o câncer de colo, a gente já aprendeu a rastrear, já aprendeu a acompanhar as lesões, já aprendeu a estadiar, agora a gente vai tratar a nossa paciente, tá? E o tratamento vai depender diretamente do nosso estadiamento. Vamos entender como é que isso acontece, pessoal, ó. Eu dividi aqui pra vocês em 3 grupos, tá? Primeiro os estadios iniciais. No estadio 1 a 1, lesão restrita ao colo, com menos de 2mm, tá? Uma lesão bem inicial. A gente pode fazer cone, se a paciente tiver aí desejo reprodutivo. Ou se ela não tiver desejo reprodutivo, a gente pode fazer uma esterectomia simples, extrafacial, sem linfadenectomia, pessoal. No 2A... No 1 a 2, perdão, a lesão é um pouquinho maior, de 2 a 4mm. Isso já é suficiente pra gente ir pra uma HTA radical modificada, tipo PIVR 2, com linfadenectomia pélvica. Professor, o que danado é PIVR 2? PIVR 2, pessoal, é a gente tirar o útero, a trompa, uma parte da vagina, certo? Um pedacinho pequeno da vagina. Isso é a PIVR 2, tá? E um pouquinho do paramétrio também, ok? Isso é o PIVR 2. Com linfadenectomia. Aqui a gente já entra na linfadenectomia. Você vê, cresceu um pouquinho, já mudou totalmente a nossa cirurgia. Se a paciente já partir pro estadio 1B, então 1B1, 1B2 ou 2A1, preste atenção nisso, o 2A1 entra aqui, tá? Aqui a gente vai pro HTA radical, PIVR 3, a famosa Vertaimedes, pessoal. Onde a gente vai fazer, vai tirar o útero, a trompa, o paramétrio, tá? E a vagina até a sua metade. Essa é a Vertaimedes. Sempre com linfadenectomia pélvica também. Pessoal, esses três estadios aqui, eles têm um pequeno detalhe. As evidências já mostram que a gente operar ou a gente fazer radioterapia primária é igual, tá? Só que a radioterapia, ela tem uma morbidade também um pouco maior a longo prazo e tem sequelas. Então isso aí é igual nas evidências, tá? Você pode operar ou você pode fazer radioterapia primária, tá? Só tem um detalhe. Se a paciente, se operou a paciente, ela tem aí um risco elevado, ou seja, uma lesão grande, tem invasão linfo-vascular, tem linfonodo comprometido, o paramétrio é comprometido na peça cirúrgica, a margem não saiu livre, o estroma tem uma invasão muito profunda, ok? A gente precisa complementar o tratamento cirúrgico com rádio e quimioterapia adjuvante, tá? E se isso acontecer mesmo no A1, que é o estadio inicial, a gente precisa ampliar a nossa cirurgia, tá? Então mesmo no A1, se vier lá a margem comprometida, a gente precisa ampliar a nossa cirurgia, certo? O segundo grupo é a doença localmente avançada, localmente avançada, ela tá ali pela pelve. Seria um B3, tá? Restrito ao colo, mas mais do que 4 centímetros, o 2A2 pegou a vagina maior que 4 centímetros, o estadio 3 ou 4A, bexiga e reto. Todos esses o tratamento é quimio e radioterapia, tá? Todos esses o tratamento é quimio e radioterapia. E a doença metastática? A doença metastática, pessoal, que é o estadio 4B, o tratamento vai ser quimio e radioterapia ou até paliação em alguns casos. Tranquilo? Pessoal, isso caiu no SUS e agora em 2019, vamos ver como é que isso é cobrado da gente, ó. Uma mulher de 42 anos, com sangramento intermitente há cerca de 6 meses, comparece à consulta ginecológica para investigação. Foi feito corposcopia, vi uma lesão acetobranca no colo e não tinha lesão vaginal. No toque retal, observou-se útero de volume normal para a médica e a normalidade. Parece aí uma lesão 1 a 1, né, pessoal? Foi feita uma biópsia exisional e a biópsia veio com carcinoma escamoso com invasão estromal de 7 milímetros, pessoal. Pessoal, veja como a questão é minuciosa com a gente. A questão trouxe aí uma lesão inicial muito precoce, tá? Aparentemente restrita o colo, mas que quando a gente biopsiou, a lesão veio com uma invasão muito profunda, tá? E isso entra naquela exceção que eu mostrei para vocês. Invasão estromal muito profunda, a gente precisa ampliar a nossa cirurgia. Então aqui não dá para fazer uma HTA simples nela, que seria a indicação do 1 a 1. Aqui eu preciso fazer uma HTA radical modificada, tipo 2, tá? Que é a resposta da nossa questão. E o último detalhe, pessoal, para a gente encerrar. Lembra que no colo o ovário fica. Lembra assim, no colo o ovário fica. Então nas cirurgias para tratamento do câncer de colo eu não preciso fazer a oforectomia. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aí da nossa questão é a alternativa A. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse apanhado sobre câncer de colo. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal, tá? Para a gente poder continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho